Foi uma coisa que me estranhou, essa greve. E aí eu fui para casa, fui pensar, fui analisar, conversei com um empresário que é parte do contrato com o time do Açú, mostrei todos os pontos a ele, ele foi contra, mas eu disse a ele que ia demitir o treinador, estava avisando a ele, e dentro de um processo de cordiabilidade, não contratual, porque contratual não existe, eu daria a parceria o direito de indicar a outro treinador que fosse como um acordo agora com a diretoria. E ele disse que estava vindo ao Brasil no dia 17, e eu aguardasse até o dia 17, eu disse, eu não vou aguardar, tenho muito respeito pelo senhor, pelo contrato que a gente fez, tenho como um parceiro valoroso, mas amanhã eu vou reunir o elenco e vou demitir cortina. E tomei essa decisão na frente do jogador, demiti ele, e depois os jogadores se reuniram e queriam desistir da greve se eu restabelecesse cortina no elenco. E aí isso reforçou ainda mais a minha intuição. Bom, agora, com relação... E aí cortina é passado para o Açú, entendeu? Existem coisas que não precisam ser ditas sobre comportamentos, sobre forma de agir com determinadas pessoas, até mesmo com a imprensa, mas eu quero passar uma borracha nisso. Tive uma reunião com os jogadores agora... Hoje pela manhã. Hoje pela manhã, 9 horas, muito boa, a reunião terminou. Entramos num acordo, fizemos um consenso com relação à parceria. Tem uma pessoa da parceria aqui, que é sogro de Juan, chama-se o senhor Jorge, ele está aqui, continua aqui, certo? A gente está conversando, estamos se entendendo, e Juan virá dia 17 e a gente irá resolver todos os problemas que existirem de ordem, vamos dizer assim, de desconforto, dentro desse processo. E hoje é tarde o Elenco se apresenta. Damião de Bia Seraú, momentaneamente, interino, o treinador, certo? A gente está vendo a possibilidade de, quando o Juan chegar no dia 17, a gente só ir conversar sobre treinador, porque assim, não é cláusula contratual, mas a gente está dando o direito dele participar dessa discussão. Você está entendendo? Estou entendendo. É uma discussão que envolve o investimento dele e envolve o clube. Então a gente está dando esse direito dele participar conosco, com a diretoria, da formação dessa nova comissão técnica.